Um, dois, três, e... O meu coração não se importaria, eu só vou ser, porque é constante, você é a constante da minha, enquanto a luz é desespero, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei meu amor, eu sei, eu sei, eu sei, te emocionar, porque hoje você vai estar na minha, eu sei que você sabe o que, eu sei que você sabe que é difícil te dizer, O meu coração não nos fundou pra recusar Com você, onde eu vou estar contigo Será que está na minha? Enquanto a dona da energia nos espera a tua Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Eu sei Eu sei Amém. Amém.